Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, Oxygen Not Included no canal. E, pra quem não sabe, já tá rolando a nova atualização, o novo upgrade, Occupational Upgrade, né? É um upgrade de ocupação. Então, agora, as nossas duplicatas, elas têm interesses em profissões, né? Em tarefas específicas. Então, nós vamos mostrar um pouquinho pra você do que mudou nisso aí. Eu já peguei as minhas duplicatas, né? E eu já coloquei o nome nela. Só aqui que... Ai, meu Deus, tava errado. Science... Vamos colocar Science Man. Temos aqui o William, que é um dos padrinhos do canal. E o Sérgio também, que é mais um dos padrinhos do canal. Eu nomeei nosso colônia como Marte. E vamos pra lá. Pronto! Aqui, a tripulação acordou debaixo de vários quilômetros e tal da superfície. Aqui tá o nome da nossa colônia. O que a gente deu o nome de colônia aqui. E, vamos lá. O que aconteceu? Nesse Occupational Upgrade, a gente tem muitas tarefas pra definir. Agora, eu posso vir aqui em tarefas e a gente define... Olha só isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha que loucura que tá isso aqui agora. Olha como a gente tem isso aqui. Tier 3, de profissão. Olha, agora chega até no level 20. Então, é uma loucura. É uma loucura que vai ficar isso aqui. Olha só. Caramba, vai ter tipo uma mesa de trabalhos e tipo, a vaga e tal de escavação. Então, ele vai ser melhor em uma certa coisa do que outra. Isso aí vai tornar o jogo cada vez mais complexo. Imagina. Deixa o meu palpite aí pra você de como vai ficar o jogo na versão 1.0. Na versão 1.0 vai ser um negócio bem legal, bem interessante, né? Então, vamos lá. Vamos cavar e vamos planejar a nossa base aqui, né? A Oxygenado Includo é um jogo que não parece ser tão simples, mas é um jogo muito, muito difícil. Parece ser simples, mas não, não é. Não se engane pelo gráfico e pelas caras de bobinhos que eles têm, tá? Então, vamos lá. Qual que é a ideia que eu costumo fazer quando a gente começa uma base no jogo? É o seguinte. Eu tento fazer ela do mesmo tamanho que a nossa impressora central, né? Aqui ela tá avisando que ela vai ter uma próxima duplicata daqui 4, 2.4 ciclos, né? Então, beleza. Qual que é a ideia? Todo mundo já acompanha Oxygenado Includo há um bom tempo no canal. Como a gente vai... Olha, a água também tá bem longe, viu? Eita, a água tá bem aqui. Como é que eu faço? Eu costumo colocar o banheiro num canto, os quartinhos no outro e, para quem sabe, o primeiro ciclo, a ideia é que você tenha, no mínimo, os quartos prontos. Essa que é a ideia. Os quartos prontos e o banheiro. O que você conseguir fazer já fica de bom tamanho, né? O quarto e o banheiro. Então, vamos lá. Vamos preparar o quarto e o banheiro aqui. Eu quero tentar manter a proporção. Eu vou ver se eu faço os quartos um pouquinho maior dessa vez, né? Eu vou deixar um pouquinho maior. Lembrando que existe um buff aqui, ó. Olha o job aqui, cara. Que legal. Vai ficar muito massa esse esquema de job. Mas... Aqui, ó. Esse é o mapa. A gente tem um buff aqui, ó. Recreation Room Greenhouse. Olha isso. Agora o Greenhouse é a nossa casa de plantação. Pô, tem um mapa de sala aqui que isso aí dá um buff também. Então, deixa eu preparar aqui. Móveis. Camas simples. Eu quero ver aqui, ó. Um, dois, três. Aqui eu vou colocar uma porta. Vou fazer assim, viu? Vou deixar um espaço dessa vez. Eu vou colocar três camas num canto. Eu vou colocar três camas. Se eu colocar quatro... Resolve colocar quatro? É, quatro não fica tão feio, né? Aí eu posso fechar aqui. É, acho que vai ficar legal com quatro camas, né? Depois a gente fecha isso aqui com a porta simples. Que a gente vai precisar um pouquinho de metal. Que tá bem longe também, né? Essa seed que eu peguei. Hum. Hum. Tá bem mais ou menos, viu? Bem mais ou menos mesmo. Tá, vamos pegar esse cobre que tá aqui. Deve ter muito cobre espalhado aqui. Aqui tem, mas não tem tanto não. A gente vai passar meio que aperto nessa seed. Hum, hum, hum. Desafios a caminho. Desafios a caminho. No tab, então, eu posso melhorar um pouquinho a velocidade do jogo. E deixa eu colocar os banheiros também, né? Nossas casinhas aqui. Deixa eu puxar isso aqui. O espaço de três. E a gente puxa bem aqui. Acho que pode ser. Será que dá pra colocar a casinha aqui embaixo? Dá? Ó, bom. Então, vamos lá. Eu vou colocar duas casinhas dessa vez. Então, Saúde Way Wash Basin. Vamos colocar dois desse. E eu vou colocar... Hum... Duas casinhas aqui. Tá, aqui não vai porque tem que cavar isso, né? Tá, eles já vão começar a construir isso daqui a pouco também. Eles já pegaram o minério e tinha que cavar isso aqui. Ah, tem um depósito de água ali. E água aqui embaixo. Tá. Nossa, essa semente aqui ficou difícil, hein? Essa seed aqui. Tem hidrogênio de um lado. Caramba, essa seed vai ser interessante. Vai ser interessante. Só aguarde. Só aguarde. Tá, eu acho que eu vou conseguir pegar água por aqui, ó. Deixa eu ver... Aqui vai ser. Vai ser interessante. Beleza. Tiramos um pouco do oxigenito ali, né? Do oxigenita. Mas não é tanto problema, não. Vamos colocar, então, a outra casinha. E acho que a gente vai conseguir terminar esse em um ciclo só. Agora também o esquema de prioridade. Eu acho que deu uma modificada. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Em priorizar. Olha só. Eles mudaram a toolbar da prioridade. O jogo tá um pouquinho diferente. Ele não tá tão parecido quanto antes, não. Algumas coisas mudaram. Ah, o que é? Essa água vai acabar vazando. Será que essa areia vai descer? Será? Não. Só se eu cavar aqui agora. Meu Deus, tá por pouco pra essa água descer. Se essa água descer, não vai ser tão bom, não. Tá. Então, banheiro tá quase pronto. Vai ficar faltando só água, né? Que eles vão pegar aqui logo, logo. Pra isso eu tenho que colocar uma bomba, um pitch. Um pincher pump. Ou seja, uma bomba d'água. Então o que tá faltando aqui é só isso aqui. Bomba d'água. E por enquanto são tudo flores e tal. Não tem tanto problema com oxigênio. No início é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Já tá com problema de material? Não. Ela é água, né? A água que é o problema. Beleza. Eles já vão pegar a água. E vão levar lá pro wash basin. Deixa eu colocar a seta. O que vai definir essa seta aqui? Essa seta... Ela vai definir que toda vez que eles passarem dessa área, pra voltar, a condição, né? É que eles lavem a mão. Porque como todo mundo sabe, germes nesse jogo vem da onde? No banheiro. É o banheiro aqui. Então o pessoal já começou. Acabou os trabalhos aqui. Provavelmente eles devem dormir. E depois que você fez tudo isso, olha só. Shipping. Meu Deus. Olha aí. Esse negócio vai ficar muito complexo. Muito complexo. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai pro lado da energia. Vamos pro lado da energia. Eu acho que eu vou produzir energia neste ponto aqui. Um, dois, três, quatro, né? É aqui. Eu acho que eu vou colocar o esquema de energia aqui pra gerar. E a pesquisa de energia... A pesquisa. A pesquisa vai ser aqui embaixo. Então vamos lá. Energia. Vamos colocar um gerador aqui. Já não tem mais cobre. Ué, rapaz. O cobre vai ser um problema nesse jogo. Já aviso de antemão. Não. Aqui a gente pode tentar acessar também. Tem bastante cobre aqui. Mais cobre. Vamos passar perto. Vamos passar perto. Tá. Eles já foram dormir. Deixa eu ver se eu vou conseguir pelo menos fazer a bateria aqui. Energia. Tá. Eu vou colocar dois geradores manuais, né? Então eles ocupam dois de espaço. Vou colocar... Ah, eu tenho que cavar aqui, né? Tá. Não tem problema. Mas eu acho que vai dar certo isso aqui, ó. Vamos fazer as contas. Ó, dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. E fechou. Aí a gente vai ter dois, que eu digo assim. Dois espaços para o gerador manual. Mais outro gerador. Um aqui e outro aqui. Porque essa bateria, a gente já deixa o espaço já determinado para o próximo. Para a próxima pesquisa da bateria um pouquinho maior. Aqui tem mais cobre. E aqui também. Cobre tem mais para cima, né? Eu acho que eu vou colocar... Eu acho que eu vou para baixo. Porque indo para baixo vai ser mais interessante. Por quê? Porque o dióxido de carbono que está aqui, ele vai descer. Ele tende a descer. Ele tende a se localizar mais à direita. Então, vamos quebrar essa oxigenita aqui. Vai ser essa condição. Deixa eu fechar isso aqui também. Aí. A colônia precisa de fontes de comida. A gente já vai decidir isso logo, logo. Vamos lá. Já liberou aqui. Eu vou colocar mais um desse. Uma bateria dessa aqui, como eu disse. E não vai ter mais cobre, né? Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Não vai ter cobre. A gente vai passar perto com o cobre. Ele já vai pegar o cobre ali para construir. Pelo menos aqui a gente tem, ó. Carvão. Terra. Terra. Tem muito cobre aqui. Mais cobre aqui. Mais cobre aqui. E aqui. E aqui. Pelo menos isso, né? Então, o que eu vou fazer? Quais serão os planos para essa nova série de oxigenota incluída? Eu vou fazer essa planta matinal. Ela vai ser alimentada, né? Ela vai ficar em volta de bastante dióxido de carbono. Eu não vou deixá-la mais presente no oxigênio. O pessoal está acabando. Eu acho que eles vão conseguir acessar isso aqui. Deixa eu construir mais uma escadinha. Então, a gente vai preparar a nossa área de horta. E para isso, eu preciso preparar também a área de pesquisa. E aí, o cobre está sendo um complicador neste momento, né? Tem mais cobre para cá? A gente tem muito granito. Caramba, a gente está em uma área que vai ser bem complicada. Não tem muita água. Essa acide aqui está complicada. Mas não tem problema, né? A gente consegue. A gente não vai falar assim. Não consegue, né? A gente não vai falar isso. Eles já vão começar a construir as coisas aqui. Então, deixa eu cancelar essa bateria. Que, na verdade, ela deveria ficar aqui. Isso. Porque aí a gente já prevê o que eles vão fazer depois, né? Quando a gente já realizar a pesquisa de energia. Eu vou colocar o nosso centro de pesquisa aqui embaixo do banheiro. Vou deixar esse espacinho aqui para a gente fazer, tipo, uma escada. Energia. Cadê a pesquisa? Pesquisa. A estação de ciência. Olha só. Employment desk. Que é para eles realizarem os jobs. É a mesma textura que a estação de ciência, né? Ainda porque não está liberado. Mas vamos colocar a estação de ciência aqui. Eu preciso ter uma sala de ciência também? Não. Só recreation room. Tá. Barracks. Então, só preciso fechar aqui. Para entrar o buff de latrine. Legal. O buff de latrine é bom. Então, vamos puxar energia daqui. E vem para cá. Eu não tenho a ponte de energia ainda. Porque eu preciso de pesquisa, né? Power regulation para a gente fazer isso aí. Beleza. Aqui já está liberado. Escassez de comida já. Tá. Então, a gente pode, pelo menos aqui, ó. Pega aqui. Não vai ter comida? É sério? Tá. Eu preciso fechar ali também. Vamos construir isso aqui. E daqui a pouco eles já devem rolar. Já devem fazer a pesquisa. A gente tem comida aqui. Deixa eu ver. Não. O refrigerado tem 17 quilos de comida. Pelo menos isso. Depois a gente pode preparar o bolo de lama e as outras coisas também. Mas o que é que está fazendo barulho? Você está ouvindo? Acho que é aqui. É a máquina. Ah, não. As baterias que estão fazendo barulho. O que está faltando aqui? Guardando cobre. Acho que já foi pegar o cobre. Não foi? Foi. Vamos ver aqui quanto que a gente tem de cobre, então. Minério consumível. Não. Mineral bruto também não. Metal bruto. Temos duas toneladas praticamente, né? Mais de 2 mil quilos de cobre. Então, não vai ser problema a princípio, né? Beleza. Algumas pessoas estão ociosas nesse serviço. Mas não é problema não. Não é problema não. A gente precisa construir o nosso reservatório aqui de água suja também. Que eu vou colocar ele mais para o canto aqui. Vai começar a construção. Segundo ciclo. O problema nosso foi a falta de... Como eu disse, a falta do cobre. Mas não é nada complicador, não. E aí eu já vou fazer a pesquisa para a gente ter hortas aqui, né? E eu vou fazer por aqui. Vitais, consumables, jobs. Está nos jobs? Eu vou tirar aqui. Ninguém vai fazer combate, né? Acho que não tem necessidade de fazer combate ainda. E também eu vou colocar, espreme tudo nesses pontos aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Porque eu acho que esses três aqui dá para a gente colocar o próximo negócio de... Na próxima bancada de pesquisa. Hum, deixa eu fechar isso aqui. E a gente pode fechar pelo menos o banheiro. Ele vai pegar o buff de latrina. Acho que aqui vai ficar legal. Ali em cima eles não vão conseguir fechar mesmo. E aqui tem bastante cobre, né? Aqui também tinha bastante cobre. Ela já veio. Só esse mesmo já veio usar. E vamos colocar aqui a condição no nosso espreme tudo. Ele serve de uma espécie de storage, né? Onde eu vou armazenar todas as coisas que tem aqui na base. Por que eu tenho que armazenar? Porque quando eles ficam dispersos, assim, os materiais ficam dispersos no chão. Ele dá um ponto negativo para... Para beleza, né? Para decoração da nossa região. Quer ver? Se eu vier aqui, o nosso filtro aqui. Mapa de decoração. Ele vai mostrar aqui que essas regiões estão bem feias por causa das coisas que estão jogadas no chão, né? Não estão guardadas direito. Então eu vou colocar tudo e eu quero que o orgânico, a gente não tenha a terra poluída. Porque como todo mundo sabe, a terra poluída, ela gera oxigênio poluído. Então isso aí polui a nossa base e não é muito bom. Eu quero colocar o oxigênio, a terra poluída, aqui no banheiro. Que aí depois a gente coloca um materialzinho aqui que ele vai limpar, né? Ele vai limpar o oxigênio. Vamos lá. Eles vão começar a fazer isso. Eu posso copiar aqui e colar neste ponto. E vamos colocar, vamos definir também a nossa pesquisa. Eu vou na Basic Farming. Depois a gente vai na Power Regulation. E olha só, tem até pesquisa avançada. Deixa eu ver. Vamos ver o que adicionou de novo. Os turbos já tinham. As atualizações, como todo mundo está sabendo, estão sendo muito rápidas. Muito rápidas. Ah, Solid Transport. Beleza, também foi adicionado. Transporte de minério. Cara, esse jogo está ficando... É, rapaz. Está ficando difícil, hein? Está ficando difícil. Vamos definir aqui também nos jobs. Antes disso, eu queria definir só as pessoas que têm boa pesquisa aqui, né? Ó, 3 e 5 de aprendizado. Vamos deixar só o Sérgio por enquanto. Sérgio e William, vai. Não tem problema. Culinária. Vamos tirar o pessoal que não é muito bom. Supply, escavação, farm, arte. Ih, rapaz. Ninguém é bom em arte. É sério? Puxa vida. Achei que eu tinha pego alguém bom em arte. Eu tinha pego. Mas não está. Tá, então eu vou ter que colocar essa bancada. É bom que a gente testa e vê o que acontece com essa bancada aqui. Vamos lá. Employ Desk, mesmo. Employment Desk, na verdade. Vamos colocar ela onde? Eu acho que eu posso colocar você aqui. Você precisa de energia? Operado, unlocks, hearts, requisitos. Só isso. Você só precisa estar operado. É uma mesa mesmo. Para o pessoal ir lá e... E colocar. Eu sou tal profissão. Eu sou não sei o que. Entendeu? Essas coisinhas assim. Vamos copiar. Aqui. E vamos colar no restante. Beleza. E eles vão começar a guardar logo, logo isso aí. E eu vou construir uma escada neste ponto aqui. Beleza. O Sérgio está lá pesquisando. A comida logo, logo vai ser um problema. Não, a gente tem bastante ainda. Tem bastante comida. Ainda, ainda não é um problema. O pessoal vai começar a limpar isso aqui logo, logo. Então a gente vai poder também colocar água poluída daqui a pouco. Deixa eu ver onde eu vou fazer o nosso reservatório de água poluída, cara. Porque é o seguinte. Eu pretendo fazer aqui, ó. Nesse pedaço aqui, eu quero fazer a nossa horta. Então eu quero fazer a nossa horta neste canto. E o reservatório de água poluída, eu vou colocar por aqui, né? Neste cantinho aqui. Se bem que aqui também não ficava ruim, não. Vou colocar água poluída aqui. Só que aí a gente perde o nosso espaço. Do banheiro. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu posso colocar água poluída aqui, vai. Olha só. Para quebrar alguns granitos, ele precisa estar como o job de minerador. Aí que começam os problemas. Aí que começam os problemas. Ou seja, o jogo começa a ficar legal por causa disso. O jogo começa a ficar legal justamente por causa disso. Então deixa eu colocar aqui a água. Calma lá. Que a gente pode pegar até mais uma duplicata, hein? Ahn. Ó. Apertei R. Não era para rodar. Era o O. Tá. Aqui é G. Beleza. Eu acho que eu vou pegar mais uma duplicata. Vamos ver quem está aqui na sequência. E se você quiser participar, deixa seu nome aí nos comentários. Beleza? Vamos ver quem está aqui na região. Eu sempre olho os traços negativos primeiro, né? Então, falta de atenção não é um traço tão negativo. Agora, motor e deficiência dimensional. Não. Motor é. A gastrofobia também não é muito ruim. Supply, mão de topeira. Vamos colocar você, Catarina. Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui como duplicata. Eu vou colocar o som. Vai. Som, longe. Eu sei que ele sempre pede. Então, eu já vou colocar aqui. Antes mesmo de acontecer. Beleza? Então, tá aqui. Eu vou fechar o quarto também. Para a gente ter o buffzinho do quarto. Isso aí, na hora que a gente faz o quarto. Olha, deixa eu ver se aqui vai pegar o buff. Não, não pegou. Eu tenho que fechar aqui, né? Então, vamos fechar essa porta aqui. E vamos construir um bloco. Eu acho que isso aí vai dar certo. Ah, rapaz. Eu construí errado isso aqui. Bem que eles vão descer a escada por aqui para acessar. Acho que não é tão ruim eu colocar uma escada aqui. Olha, eles vão acessar meio que assim, né? Beleza. Depois eu coloco algumas portas diferentes. Ah, culinária, água, borrow e aqui. É isso aqui. Depois eu vou ajustar. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer desengarrafar água poluída. Aqui vai ser o nosso reservatório de água poluída. Logo, logo. E antes disso, vamos... Porque eles são meio... Né? Eles não têm... Vamos cancelar isso aqui. Faça essa escada primeiro. Porque senão eles não vão conseguir sair desse reservatório. Já estou começando a aprender aqui. Acho que eles dão prioridade. Eles consertaram justamente essa questão de prioridades. Que saiu no log do jogo. Que era, por exemplo, quando você fazia algumas coisas. Eles davam preferência para cavar. Sendo que... Se eles cavassem, eles não iam conseguir sair. Se eu mandar, por exemplo. Se eu mandasse construir aqui, que nem aconteceu. Uma escada e cavar. Ou seja, para ele voltar depois que ele cavou. Ele precisa ter a escada. Então, essa é a prioridade que eu acho que eles conseguiram mudar no jogo. Eles atualizaram as definições de prioridades. Então, tem essas prioridades que eles mexeram. Por ser uma coisa que as duplicadas estavam morrendo muito fácil. Eu já perdi várias duplicadas por causa disso. Então, tem esse fator aí que é um fator que vai ficar muito bom depois dessa correção. Já está, não sei. No princípio, já está. Eles começaram a construir a escada aqui no meio do caminho. Vamos colocar a água poluída aqui. E eu quero que ele faça enable autobotling. Isso aí. Eita. Eles caíram ali. Vocês viram? Eles caíram mesmo. Tá. Depois eu quero acessar esse cobre que está aqui. Engraçado. Achei que eles fossem pular ali. Tá. Agora a gente já tem a nossa fazenda de algas. Então, o oxigênio ainda não é problema na base. Ele está falando que a produção de oxigênio está insuficiente. Mas a gente ainda tem alguns oxigenitos aqui produzindo. Ainda não é problema. O que eu quero fazer, então, é colocar a nossa plantação. Deixa eu ver aqui embaixo. Talvez eu possa fazê-la mais embaixo ainda. De comida, né? Deixa eu ver. Aqui eu posso fazer uma plantação. Ou mais embaixo ainda, né? Então, vamos considerar dois de espaço. Então, seria aqui, né? Isso. Três. Três. Aqui a gente faz a nossa hortinha. Porque aí, depois, eu posso colocar um tile. Que é esse tile de comida. Que seria o bloco de fazenda. Que ele só fica num bloco único. Aí, eu não preciso da caixa de cultivo. Vamos colocar isso aqui. E eu vou construir uma escada neste ponto. Beleza. Ele já começou a pesquisa ali, o Sérgio. O que aconteceu aqui? A gente precisa... Ah, tá. Vamos ver como é que funciona a questão dos jobs. Tá. No job. Ou seja, minério. Vamos colocar aqui quem que é bom. Não tem interesse. Não tem interesse. E não tem interesse. Ah, aqui começa. Então, vamos colocar o Science. Arquiteto. O que o arquiteto faz? Opa, eles têm interesse. Som longe. Que legal, cara. Acho que ele melhora. E aqui, a gente tem Supply. Que deve ser o pessoal que leva as coisas, né? Então, vamos colocar o Sérgio aqui. Posso colocar mais pessoas também. O que o William é bom? Deixa eu ver o que o William é bom. Research. Ele é bom em Research. Olha, cara. Que legal. Onde é que foi o Research? Tá aqui embaixo. Tem chefe. Ah. Caramba. Então, definiu as profissões. Vamos ver o que vai acontecer. E ele deve pegar... Ah lá. Que legal. Ele ficou todo feliz. Olha. Eles colocaram os chape... Olha que legal. Olha que legal. Ele fica todo felizão. Legal. Muito legal isso aqui. É. Isso aí vai ficar bem legal, cara. Isso vai ficar muito legal mesmo. Olha. Isso aqui é o engenheiro. Chapeuzinho de engenheiro. Aqui eu não sei o que eu vou fazer, viu? Porque aqui vai ser a condição para eles voltarem, né? Posso deixar o reservatório aqui mesmo. E desutilizar esse espaço. Às vezes eu posso aumentar aqui. É. Talvez eu não deva utilizar essa escada aí. Vai depender também da ajuda de vocês, né? Acho que agora eles vão começar a juntar as coisas. E para isso eu tenho que cavar aqui também, né? Para eles plantarem logo logo. Aí. Eles vão começar a plantar. Porque comida vai ser um probleminha. Cento de compostos. Eu coloco você aqui. Aí dá para fechar aqui. Deixa eu ver se esse aqui pegou o buff. Ahn. Não pegou. Olha. Latrine. Precisa de... Toalete. Wash Station. Está aqui. A gente precisa só fechar ali então. Eu acho, né? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos plantar a matinal. Aqui já está com problema de oxigênio. E o que está acontecendo é... Ah, não. Beleza. Está tudo resolvido. Vamos copiar aqui os settings. Colamos. E... Resolvido. E a pesquisa a gente pode caminhar para outras coisas também. A bancada é um pouquinho melhor. Decoração. A bancada melhor também é importante, né? Vamos para a bancada. Porque olha só. Eu acho que a energia... A gente já tem a bateria um pouquinho maior. E já temos a ponte também. Então eu acho que a gente pode já colocar a ponte aqui. Eu não sei se ele sobrepõe, né? Vamos ver se eu consigo pegar o fio aqui. Ó, peguei o fio. Ha, ha. Que beleza. Tá. Eles vão construir ali. A gente pode construir aqui. Aqui também. Será que eles estão destruindo ali? Então. Destruíram. O engenheiro ficou por conta, hein? Eu estou fazendo do modo errado. Mas... Vocês entenderam, né? Eu deveria ter desconstruído uma e depois desconstruído a outra. Porque aí a gente teria energia ainda. Mas não tem problema. Eles não necessitam de energia 100% do tempo. Né? Mas está tudo bem. Começou a ter um estresse aqui. Já começaram a apresentar o estresse. Isso aqui a gente vai ter que retirar essa água. Talvez se eu fechasse isso aqui, a água descesse até aqui, hein? A gente pode fazer esse bug. Só que aí a gente tem que fechar muito bem. Eu vou ter que construir essa cama e construir aqui. Tá. Vamos ver se eu construir mais uma sala aqui. E aqui eu fecho momentaneamente. E aqui eu vou construir mais uma cama. Cama aqui. Dá para construir cama? Não. Tem que tirar isso aqui tudo. Cara, olha isso. Eles estão gerando... Aí, ó. Um bug. Mas então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Esse é o nosso primeiro episódio de Oxygenota Includa Occupational Upgrade. Ou seja, o upgrade de ocupação. E já estou feliz com isso, cara. Já estou sentindo os resultados positivos desse novo upgrade. Beleza? Ficando por aqui, então. Deixe o seu like. Essa é a nossa nova série no canal Game Consciência. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.